Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, já comenta aqui desses participantes que sobraram, qual que você quer que seja o campeão do BBB 2019, hein? Qual é o seu preferido? E aproveita e escreve o porquê, né? Eu gosto da Ariane, por isso, isso e isso, pra termos uma ideia da sua preferência, ok? Lembrando que a Ariane, que é uma das favoritas, quase saiu, hein? Olha que coisa, hein? Bom, galera, então vamos colocar aqui nesse vídeo uma atualização desses números. Colocamos aí na semana passada, os 3, 4 dias aí, é semana ainda, né? Uma enquete, né? E agora vamos colocar outra, de tempo em tempo, colocamos atualizações conforme os participantes vão saindo. Então, vocês escrevem aí o seu preferido e também peço que se inscreva no canal, mais de 80% ou passam por aqui, e se esquecem de se inscrever, então se inscreve dessa vez, inscreve e deixa o seu like. Galera, vamos lá. Vamos aqui direto e reto para esse BBB que anda meio morno, né? A galera lá dentro tenta, de todas as formas, melhorar um pouquinho, mas fica difícil. O pessoal aqui fora tenta ir muito, fazer o impossível, mas realmente a coisa tá devagar, né? Não adianta, esse BBB realmente não rendeu muito, né? E na reta final, quem sabe as coisas melhoram. E aqui, vamos aos números. Rizia tem 0,95%, Rizia sem chance alguma, né? Temos ainda Rodrigo com 1,23%, lá embaixo, muito lá embaixo mesmo o Rodrigo. Colocamos aqui também. Gabriela com 2,14%, esses participantes sem chance alguma. Vamos botar aqui também, agora o Alan com 4,08%, tá certo? 4,08% para o Alan. E agora, temos os participantes que estão aí melhores, né? Ilana com 10,85%, eu estou lendo assim porque está meio bagunçado essa enquete aqui, tá tudo misturado. Então, estou procurando aqui a ordem certa. Repito aqui, Ilana com 10,85%. E aí, Carol Peixinho com 19,02%, Ariane com 21,08% e Paula com 23,28%. Paula, apesar daquela polêmica toda, está sendo a preferida, reverteu aí a situação, né? Então, galera, temos aí Ariane e Paula, mas elas estão muito próximas, né? E Carol Peixinho também. E o Darley, não deixa de estar muito atrás. Você pega aí a diferença do Darley, 17 para Paula com 23, São aproximadamente aí 7%, ou melhor, 6%. Ou seja, há um empate técnico entre essa galera aí, né? Fica difícil apontar um campeão nesse momento, ok? Embora a Ariane e a Paula estejam mais próximas, mas Carol e Darley não estão muito longe nesse momento. Então, vamos aguardar um pouco mais o decorrer do programa para ver se alguém dispara. Nesse momento, realmente está empatado aí alguns participantes lá na frente. E vocês, o que acham aí? Quem vai levar esse BBB? Comenta aqui, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal, fica de olho que vamos atualizar essas informações aqui no canal Hot Notícias.